Arrume-se comigo pra virada de ano, ô! Nina, dá licença do meu vídeo, ô! Esse é o look que a Andressinha aqui escolheu. Pra quem não sabe, eu estou passando as férias na casa do meu pai. E meu pai mora na praia, gente. É pra lá que a gente vai passar a virada de ano. Eu tentei achar uma luz melhor pra poder gravar o vídeo, mas eu não consegui. Então vai assim mesmo. Fui começando hidratando meu rosto com o Céda da Melu. Depois eu usei o primer da Mari Maria pra fixar a maquiagem. Sim, gente, mas não. Eu uso esse primer porque ele disfarça muito as minhas linhas de expressão. Então eu gosto muito dele. E logo em seguida eu fui começando com aquele corretivo. Aquele que você já sabe qual é, né? Aquele que eu amo de paixão. Fui cobrindo toda a minha olheira e depois eu vim com a base da Melu. Porque eu estou apaixonada nessa base da Melu. Ela tá sendo a minha preferida da vez. Que além de ser um custo-benefício super baratinho, é uma base que eu amo mesmo. Nessa hora a gente tava doido procurando a esponjinha que eu tinha perdido. Agora eu reinei com a minha filha porque ela fica toda hora querendo usar as minhas maquiagens. Eu falei, dá licença, eu tô gravando vídeo. Eu fiz um esfumadinho com um marrom bem clarinho mesmo. Só pra dar um fundo no glitter que eu usei. Que foi o da Bruna Tavares, que é um glitter rosa. E claro, né? Pra combinar com o meu look. Eu amo esse glitter, ele dá muito brilho. E a Andressinha aqui, não muito contente, foi inventar moda. Fui inventar de passar glitter aqui, gente. Embaixo do pescoço, sabe? Aqui em cima dos peitos. Eu pensei assim, gente, vai ficar bonito. Mas depois eu falei, que carga d'água que eu fiz. Fui pegar um algodão pra tentar tirar. Mas eu esqueci que eu tinha colado cola de glitter. E o bicho não saia de jeito nenhum. Essa é a hora que eu chorei e ninguém viu. Porque olha pra desembarassar esse loiro. Loiro é bonito, mas dá trabalho. E vocês pensam que o rosa acabou? Acabou não, gente. Eu usei um brinco rosa também, que eu comprei lá no Xingling. E foi um acertado, viu? Porque ele era exatamente da mesma cor da blusa que eu tinha escolhido pra passar a virada de ano. Peguei na mão dessa menina, levei ela pro salão. E ela falou, só vou se for um pancadão. Pra praia de salto, Andressinha. Mas é claro, gente, eu tô pagando essa sandália ainda. Eu parcelei não sei quantas vezes, então eu tenho que usar. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade e eu fui com ela mesmo. E esse foi o resultado. Tem foto desse look lá no meu Instagram. Se você gostou, já segue a Andressinha pra mais. Beijos!